Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, sou professora de natação da Copoços. A atividade que a gente vai fazer hoje vai ser de boliche. O espaço que a gente vai usar é o espaço dentro de casa, pode ser no quintal para quem quiser também. Dentro de casa, um corredor, a sala, o quarto, tá? A seguir vou estar passando para vocês o material que a gente pode estar usando para fazer essa atividade. A primeira sugestão que a gente pode estar usando é o boliche mesmo. Geralmente tem criança que tem em casa, tá? Aqui em casa a gente tem esses de bichinhos. São seis pinos, tá? Pode ser também com garrafinha de água, garrafinha vazia. A garrafinha que você tiver, o tamanho que você tiver. Outra sugestão vai ser de bonecos, tá? Aqui em casa só tem um de menino. Pode ser uma boneca também. Todas vão ser de seis quantidades, ok? Quem vai demonstrar para mim agora vai ser o óculos. Então tem a marcação verde ali no chão. Ele vai jogar a bolinha. Lembrando que a bolinha tem que rolar, tá? Você não pode jogar a bolinha, tem que sair rolando no chão. Então ele vai jogar e depois a gente vai contar quantos pinos ele derrubou, quantas garrafinhas ele derrubou. Aí na sequência eu vou estar passando os exercícios que a gente vai fazer conforme a quantidade de pinos que a gente derrubar. Combinado? Preparados? Vamos começar? Vamos lá, ó. Preparou? Já. Olha, derrubou todos! Vamos lá então. Vamos lá, o primeiro exercício. Para quem derrubar uma garrafinha, vai subir e descer o sofá oito vezes. A mesma perna que sobe primeiro, vai ser a mesma perna que desce primeiro. Vamos lá, ó. Preparou? Oito vezes. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma última. E oito. Aê! Derrubar cinco pinos. Vai ser o polistinelo agora. Vão ser dez repetições. Vamos lá. Combinado? Preparados? Começou. Dez vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para quem acertar, derrubar três pinos, a atividade vai ser dançar uma música que gosta muito. Combinado? Então vamos lá. Para quem derrubar quatro pinos, é um abdominal, tá? A gente vai levar a perna lá atrás, a perna da cabeça e voltar. Põe as duas mãozinhas do lado do corpo, tá? Para apoiar. E vai levar as perninhas lá atrás. Vão ser oito vezes. Vamos lá. Tá, preparou? Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Para quem derrubar seis garrafinhas, vai correr de frente e volta de costas, tá? Vão ser oito repetições também. Vamos lá. Preparado? Pode ir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. A última. Oito. Voltou? Aê! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Esses daqui são meus dois ajudantes, tá? Da quarentena. O Roto, que é meu filho mais velho. E o Joaquim, que é meu filho mais novo. Combinado? Gostaram da atividade? Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!